Música Oi pessoal, um ótimo sábado pra você a partir de agora aqui na minha, na sua, na nossa TV em Tempo Começa o seu programa, aqui tem... É isso mesmo, um excelente sábado pra você que está ligadinho na programação do SBT Amazonas, aqui na capital e pra vários interiores do estado Olha só gente, prepare-se pra acompanhar a partir de agora as melhores condições de pagamento, as melhores dicas e os preços mais em conta da cidade de Manaus E também quero agradecer Matheus, porque a cada sábado a audiência aqui no Aqui Tempo só aumenta Obrigado pessoal, você que acompanha conosco ao vivo o nosso programa, aqui lógico pela internet também, 24 horas por dia, 7 dias por semana Nossa, muito obrigado pela sua participação no WhatsApp também, enfim, é fundamental, é importante você participar conosco, interagir conosco, não é isso Manu? É isso mesmo Matheus, e olha, essa semana nós trabalhamos bastante, né? Ah, nossa, hein? Pessoal, a partir de agora o preço baixo vai invadir a sua casa, porque aqui tem preço baixo, aqui tem promoção e aqui tem 19 informática Que a Manu passou por lá e ó, né? Trouxe as melhores dicas pra você, viu? Ele sempre arrebenta com preço baixo, por isso você vai conferir agora a 19 informática, um novo conceito Roda aí! Olha só, ei Matheus, você tá aí me vendo agora? Eu duvido, mas eu aposto que você tem uma caixa dessa aqui, um aplicador, hein? Fala aí Você que sempre gosta de uma baladinha, que gosta de um churrasco no fim de semana, gosta de reunir os amigos, festejar a vida Tem feriadão chegando e eu já vou te dar uma dica, Matheus Olha só essa caixa amplificadora pra animar aí a tua festa O Felipe aqui da 19 informática traz essa novidade pra você E aí Felipe, bem-vindo mais uma vez ao Aqui Tem, essa caixa que faz a festa, né? É, com certeza Manu, essa caixa aí é um sucesso de vendas aqui na 19 informática Essa caixa de som, as funções dela são bem amplas Então ela vem com uma bateria de 6 horas de duração Você deixa carregando, pode levar pra qualquer lugar com essa bateria de 6 horas de duração Ela tem entrada pra cartão de memória, pendrive, rádio FM E ainda vem com microfone incluso pra você aí brincar de cantor e cantora em todo lugar E assim, o preço dela é imbatível, o preço dela é muito bom R$ 649,00 o preço dela, muito bom mesmo Sensacional, R$ 649,00 Agora a 19 tem um monte de promoção e eu quero saber dessas ofertas Vamos comigo? Vamos lá Tudo mais alto a tecnologia Aqui Tem, 19 informática Hoje eu estou aqui na loja do Centro E o Max já tá aqui comigo, ele que é da área de vendas E vai trazer pra gente um produto imbatível, Max Chega aqui bem pertinho de mim pra falar de um PC Gamer Numa nova configuração, um conjunto de peças que formam um super PC Gamer, não é isso? Isso mesmo, Manu, nós estamos aqui com uma super promoção Nós temos um PC Gamer, um Core i5 com 8 GB de memória HD de 500 GB e essa placa maravilhosa A GTX 1050 de 2 GB DDR5 Acompanha também esse monitor da ASUS Full HD Pra quem é gamer, com esse teclado e mouse vai ficar muito bom Pode vir aqui na 19 do Centro, esse produto tá custando R$ 4.890 A gente parcela pra vocês até 10 vezes sem juros E se for à vista, você vem aqui na loja Nós lhe damos um excelente desconto O melhor preço de Manaus é aqui Ele assegura o desconto mais em conta de Manaus Então vem pra cá e tem mais promoção Eu quero saber o que é que tem de mais promoção E eu sei que o Felipe tá bem ali me esperando Pra mostrar pra gente computador de alta qualidade, não é isso? Isso mesmo, pode ir lá Vamos lá O Felipe já tá aqui comigo novamente pra falar pra você Que aqui na 19 tem vários modelos, várias configurações de notebooks Não é isso, Felipe? É, com certeza, Manu Essa configuração aqui, ela é pra um usuário aí universitário Aquele pessoal que quer um notebook mais básico Ele vem com 4 GB de RAM de memória, HD de 500, da marca Positivo E o preço, um preço muito bom pro mercado aí Tá difícil encontrar notebook com um preço mais baixo E esse aqui na nossa loja tá saindo a R$ 1.699 R$ 1.699, vale ressaltar o parcelamento É, o parcelamento, nós estamos parcelando em 8 vezes sem juros Em qualquer cartão de crédito À vista também custamos um desconto pro cliente que chegar na nossa loja Falar que viu aqui no programa o notebook Vai ganhar um bom desconto de cada gerente das lojas Convido o pessoal de casa pra conhecer a 19 aqui na Quintino Bocai Uva, Felipe Vamos lá, você que tá assistindo o programa Pode vir aqui na loja do centro Tem a loja da Djalma com o Jefferson, com o Nádiz Pode vir falar que assistiu o programa Que você vai ganhar um brinde E pode cobrar nas duas lojas, tá? Rapaz, Felipe, tá com tudo Tá garantindo pra você um brinde Se falar que viu no Aquitem Então, não perca mais seu tempo Vem pra cá, 19 Informática, em dois endereços Um novo conceito Tudo da mais alta tecnologia de Manaus Diretamente pra você Meu amigo, minha amiga Eu sei, é sabadão Você já correu de um canto pro outro Foi pra lá, tá caro Veio pra cá, tá caro Foi pra ali, mais caro ainda Eu sei como é que é Sabadão, dia de pintar a casa E tudo quanto é canto, tem tinta cara Meu amigo, você sabe que no nosso programa No Aquitem, você encontra os melhores E menores preços de Manaus E com o melhor custo-benefício pro seu bolso E lógico, nós estamos aqui pra te mostrar isso Nós estamos aqui na BMC Tintas E eu encontrei ela, a Mitz Fala, Mitz, tudo bem? Tudo bem, Matheus Boa tarde É uma honra e um prazer estar de volta aqui na BMC Tintas A partir de agora, as cores invadem a casa do nosso telespectador Com essa promoção incrível Na verdade, com esse serviço que vocês prestam A BMC Tintas, junto com a Souvenir, pessoal Tem mais de mil cores São quantas cores que vocês conseguem fazer, Mitz? A Souvenir, ela dispõe, na verdade Mais de mil e quinhentas cores Nossa, então eu fui generoso em falar que é mais de mil, né? Isso, por exemplo Uma pessoa pode chegar aqui com a gente e dizer assim Mitz, eu fui na casa de uma amiga E vi a cor do vestido da boneca da filha da minha amiga Eu quero uma cor igual, né? Ah, o meu sapato tem uma cor, um tom de verde Posso fazer uma tinta nessa cor? Pode Então a cor que o cliente imaginar Dá pra se fazer Agora é o seguinte, ó Mitz, eu quero um produto incrível pra minha casa Que eu consiga lavar Que eu consiga fazer textura Que eu consiga fazer quatro tipos de, sei lá, de texturado Tem esse produto por aqui? Temos Inclusive esse aqui que nós vamos apresentar É o texturado especial Esse texturado aqui, Matheus Ele faz quatro efeitos Que é o efeito concreto, o mármore, o bambu e o madeira Olha que bacana Agora é o seguinte, preço Eu quero o preço Você que tem em casa aí quer saber do preço, não é isso? Preço Isso, então o preço dele tá a partir de R$70 R$70 Pessoal, aproveita então Preço exclusivo do BMC Tintas Simbora porque eu vou sugar essa moça aqui, viu? Os melhores preços de Manaus E aqui não é que tem Na BMC Tintas Simbora, vem comigo Agora é o seguinte, pessoal Mites, eu quero mais promoção Eu quero mais produto Tem produto aí? Temos Temos a clássica Do lado Então Clássica? Isso, clássica Ela é uma tinta fosca, tá? Fosco, aveludado é o acabamento dela, né? Ela é uma tinta sem cheiro Anti-respingo, né? Uma tinta que rende até 380 metros quadrados, né? Super cobertura, não é isso? Alta cobertura, isso, né? Então ela esconde as imperfeições da parede, né? Que isso é interessante, às vezes A parede tem aqueles defeitozinhos Então ela camufla esses defeitos, tá bom, Matheus? E ela tá com preço excelente Apenas 253 reais 253 reais Menos espingo, mais praticidade pra você Não Eu não vou sair daqui sem te apertar Glígia, meu amigo Clássico, meu amigo Essa mulher aqui eu sei que ela consegue Meu queridão, você que tá em casa agora Faz um preço melhor Faz um preço melhor pra mim Eu quero um preço melhor Mites, vem cá Preço melhor Então, Matheus Pra quem tá assistindo o programa Essa daqui também Pra quem tá assistindo o programa E vir até a loja Dizer que viu aqui no programa Hoje, sábado Aqui com o Matheus e com a Mites A gente faz apenas 219 reais Yes! Eu sabia! Vai estar ao som na câmera Vai estar tudo certo Vale a comemoração Pessoal, BMC Tintas Vem pra cá, não perde tempo Vem pra cá, melhor preço de Manaus E aqui, não é isso? Quantas vezes no cartão? 3, 4, 5, 6 vezes Olha que bacana, pessoal Não perca tempo Vem pra cá, então BMC Tintas Em 4 endereços Manoa Que nós estamos aqui justamente, né? Cachoeirinha Show Zona Leste E Compensa 4 endereços Pra melhor atender você No Aqui tem, tem BMC Tintas Sabadão É dia de pintar a casa Dia de BMC Tintas Simbora! E aí, minha gente? Olha, hoje eu tenho um recado Pra mulherada Presta atenção Qual é a mulher Que não gosta de se sentir Sempre linda Está sempre bem arrumada Bem maquiada Ou então Pra você, lojista Que tem um mercadinho Que quer investir E ter bons produtos Pra oferecer pros seus clientes O endereço certo é aqui Casa do Esmalte Belo Charme Bem no centro da cidade Vou mostrar pra você Produtos de ótima qualidade Com atendimento personalizado Vem cá, vem comigo Hoje é sabadão Dia da mulherada Ficar bem bonita Se produzir pro fim de semana Olha, eu tô precisando Retocar o esmalte Já que eu tô aqui É o local certo O endereço Pra pessoa vir E comprar diversas opções Diversas cores Olha, eu tô na cor nude Eu sei aqui Tem nove tonalidades de nude Fala um pouquinho pra gente Dessa opção enorme Que tem na Casa do Esmalte Atenção, muita atenção Você de salão de beleza Você que revende Produtos Que são Produtos manicure São maquiagem Gente A número um Em preços baixos É a Casa do Esmalte Belo Charme Que você vai encontrar tudo Eu falei tudo Que você precisa Em um só lugar E com um preço Imbatível Eu faço um desafio Com você que tá do outro lado Que aqui É o menor preço Da cidade Você do interior Você da cidade de Manaus O que você tá esperando? Corre pra cá Vem economizar Então eu já quero colocar Na minha cestinha Me ajuda aqui, Emerson E pra eu fazer minha exonha Pra eu pintar Na cor nude Que eu amo Eu preciso de serrinha Aqui também tem promoção Tem promoção 100 100 unidades Olha aqui o pacote Com 100 unidades Sabe quanto? Por aí 10, 8 Esquece isso, gente 4,80 4,80 Esse pacote Com 100 serrinhas Pra você ir pro salão Pra você revender aí Gente, é bacana, né? É barato demais, né? Então o número um Em preços baixos É aqui As manicures adoram E olha, adoram também Porque tem promoção De acetona e algodão Põe aqui na minha cestinha Vou logo colocando aqui Pra vocês Acetona Nós temos aqui Um real, gente É isso mesmo Um real Você tá vendo aí, ó Um real Um real Barato, né? Demais pra você Comprar em bastante quantidade Comprar acetona Tem que comprar algodão também, né? Algodão nós temos aqui também Olha aí Dá uma olhadinha aí Esse algodão Apenas um real Essa caixinha Um real Pra você comprar E aproveitar Cestinha vazia Do momento, né? Deixa eu falar pra vocês aqui Dessa base líquida Da Ruby Rose Olha só Que nós temos aqui Pra vocês Apenas Nove reais Por aí você encontra De doze De quinze Até de vinte reais Aqui Só nove reais Você que compra Você que sabe Conhece essa marca Você sabe que tá muito barato, né? Então o que você que tá esperando Corre pra cá E vem comprar logo tudo isso E você vai levar, né? Também Vou levar Porque eu preciso Eu tô chocada com o preço Porque realmente É o que ele disse Por aí É dez Quinze Até vinte Gente, nove reais A gente começa a maquiagem Pela base Mas eu também preciso De um bom corretivo Vamos lá Mostrar corretivo Aqui, ó Aqui você encontra Nesse programa maravilhoso Que te dá dicas maravilhosas Todos os sábados Você encontra aqui Vamos começar por essa aqui, ó Corretivo Ruby Rose Olha aqui, ó Ruby Rose Você tá vendo aí, né? Olha que bacana Esse corretivo aqui Último lançamento Você encontra apenas 8 e 80 8 e 80 Pra você levar hoje Você tá esperando o quê? Corre pra cá Pro centro Casa do Esmalte Bem pertinho da rua Dos Andradas Casa do Esmalte Belo Charme É o endereço certo Número 1 Em preço baixo Com certeza Os melhores produtos Os melhores preços Os melhores parceiros E lógico O melhor custo-benefício Você encontra aqui No nosso programa Aqui tem Claro, Matheus Mais um conjunto De preços baixos Pra você nesse sabadão E se você que tá nos assistindo Quer anunciar aqui com a gente É muito simples Quer divulgar sua marca Produto Loja Serviço Não importa Fazer o maior sucesso E melhorar Principalmente as suas vendas É muito simples, né Matheus? Fácil demais É só entrar em contato Com a nossa área comercial Liga nesse telefone aqui Pessoal Entra em contato agora Não perde tempo não Deixa pra amanhã não É hoje É agora mesmo Você anuncia conosco E quem sabe Já no sábado que vem Daqui a dois sábados Não sei Nós estaremos juntos Na sua loja Vendendo a sua marca E lógico Aumentando muito O seu faturamento Olha, por falar em faturamento A gente tem muito mais Preços baixos Pra mostrar hoje Aqui pra você No Aqui Tem Por isso não sai daí Tá na hora do nosso Primeiro intervalo A gente vai pra uma pausa E volta daqui a pouco Aguenta aí A gente vai pra uma pausa A gente vai pra uma pausa A gente vai pra uma pausa